Bebê? Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Festa Fantasia do Dia das Bruxas! O Dia das Bruxas voltou! Êêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostosuras ou Travessuras? Quem é você? Eu sou o Bebê Tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê Tubarão! Bebê Tubarão! Feliz Dia das Bruxas! Bebê Tubarão! Durududuru! Tubarão! Durududuru! Tubarão! Gostosuras ou Travessuras? Gostosuras ou Travessuras? Quem é você? Eu sou o Unicórnio! Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz Dia das Bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostosuras ou Travessuras? Gostosuras ou Travessuras? Quem é você? Eu sou o Pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz Dia das Bruxas! Iuhu! Arroi! Gostosuras ou Travessuras? Gostosuras ou Travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vindo à festa! Chiclete para você! T-Rex! T-Rex! Feliz Dia das Bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou Travessuras? Roar! Gostosuras ou Travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha canta de goma para você! Bruxa! Bruxa! Feliz Dia das Bruxas! Gostosuras ou Travessuras? Lá, 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 Lá Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Vá embora fantasma feio Vá embora fantasma feio Vá embora fantasma feio Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá, embora, vá, embora Vá embora, vá, embora, vá, embora Pra diversão Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vá embora, vá, 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 vá Vão tubarões assustadores Vão tubarões vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Oink 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 Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink 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 Quá Mu, 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 oink Mu, 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 oink Joo, mu, mu, oink Du, ru, 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 du, du Dum, mu Tu, ru, ru, du, du Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tchis, tchis! Tururudu-tu! Aú! 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 Tururudu-tu! Tchis, tchis! Som de animais! Vamos adivinhar! Yeah! Uma coruja na noite faz Tchis, tchis, tchis! Uma cobra na noite faz Tchis, tchis, tchis! Um lobo na noite faz Aú! Puh! Pss! Aú! Puh! Pss! Aú! Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, acordei, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Acorde, acorde! Acorde, irmã! Bom, 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 bom! Bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Bom, 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 bom dia! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! 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 Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmãe, irmãe, onde está? Irmãe, irmãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão, irmão, onde está? Irmão, irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê, bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai, mamãe, irmão Papai, mamãe Irmão E eu Somos uma família Olhe a minha família La sube Chica Oh, chica Canção do dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros, tropecei, caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fiz um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou, vou, tubarão Vou, vou, tubarão Tubarão Vou, vou, tubarão Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! Continue fugindo! Foge, foge! Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Canção do Sim, Papai Bebê, bebê Cadê você? Hmm Bebê, bebê Sim, Papai Comendo doces Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Hmm Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Hmm Bebê, bebê Sim, Papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hmm Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hmm Hmm Tomando suco Hmm Estão mentindo Hmm Hmm Abram as bocas Não mentam Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Ah Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Ah Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Quem é você Eu sou um unicórnio Brilha Brilha Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você, pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! Rá! Yo-ho! Rá! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Rói! Bem-vindo à festa! Chiclete para você! T-Rex, T-Rex! Feliz dia das bruxas! Rói! 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 Gostosuras ou travessuras? Rói! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha cante de cama para você! Bruxa, bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá! Feliz dia das bruxas! Vai embora, chuva! Está nublado hoje! Eu quero sair e brincar! Mas vai chover! Ah! 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 Vá embora, fantasma feio! Vá embora, fantasma feio! Vá embora, fantasma feio! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora! Hoje é dia de se divertir! Vá embora, vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora, vá embora, vá embora! Pra diversão! Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Hã? Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora! Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão Vão tubarões assustadores Vão tubarões, vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Pra diversão É! Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Tcharidu Tcharidu Quaquá 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 Tcharidu Mu 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 Tcharidu Oink Oink, 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 oink Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Tu, 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 tu Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Tu, 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 tu U, u, a, a U, u, a, a U, u, a, a Tururu, du, du, du Som de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Esquaque, esquaque, esquaque Um macaco na selva faz U, a, a 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 U, a, a, a U, a, a, a U, a, a, a Muito bem Que animais vocês escutam à noite? Tururu, du, du U, 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 u Tururu, du, du Tis, tis Tis, tis Tis, tis Tururu, du, du Aú 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 Tururu, du, du Som de animais Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz U, u, u Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis Um lobo na noite faz Aú U Tis Aú U Tis Aú Canção de bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, acorde, 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 ac Bom dia, bom, 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 bom dia, bom, 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 bom dia, de gola para todos, bom, 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 bom dia, é um belo dia. Canção da Família Mamãe! Mamãe! Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Papai, 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 pap Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Irmão! Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu! Somos uma família! La 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 Canção do Totói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei e caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei e caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fiz um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Canção do Simpapai Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hum, bebê Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Ah, esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Esquida Marim Kadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadinca, cadinca Esquida Marinca do Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a rua vem Esquida Marinca, din, cadim Esquida Marinca do Te amo Esquida Marinca, din, cadim Esquida Marinca do Te amo Esquida Marinca, din, cadim Esquida Marinca do Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida Marinca, din, cadim Esquida Marinca do Te amo As rodas do ônibus Giram e giram, giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram pela cidade A buzina do ônibus faz iri A buzina do ônibus faz iri pela cidade As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram, giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, 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 piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Os faróis do ônibus Os para-brisas do ônibus Limpam, 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 limpam Limpam, limpam Os para-brisas do ônibus Limpam, limpam Pela cidade Já vamos lá! As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade O motor do ônibus Faz vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus Faz vrum, vrum Pela cidade Os freios do ônibus Fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus Fazem squik, squik, squik Pela cidade Não, não, vegetais Só vou comer o que eu gosto Você quer uns pimentões Pimentões, pimentões Você quer uns pimentões Eles são gostosos Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Prefiro doces Só vou comer o que eu gosto Você quer um brócolis Brócolis, brócolis Você quer um brócolis Ele é gostoso Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Prefiro doces Só vou comer o que eu gosto Você quer uma cenoura Cenoura, cenoura, cenoura Você quer uma cenoura Ela é gostosa Você quer uma abóbora Abóbora, abóbora Você quer uma abóbora Ela é gostosa Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Prefiro doces Tem certeza que não quer provar? Nham, 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 nham Nham, nham, nham Olha o quanto eu cresci E você pode ser forte como eu Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Não tem um jeito melhor de fazer isso? Você quer uns vegetais Vegetais, vegetais Você quer uns vegetais Eles são gostosos Você quer uns vegetais Vegetais, vegetais Eu vou provar um pouco É muito gostoso Sim, todos são muito gostosos Nham, 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 nham Nham, nham, nham Nham, nham, nham Nham, 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 nham Nham, 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 nham Eles são saudáveis Aperte o botão e inscreva-se Nham, nham, nham Nham Nham